Música Pois a noite, a noite de chuva, chorando e esperando o amanhecer, o amanhecer A desespero é só ele que vai embora, que vai embora Camila, Camila, Camila Eu tenho pena dentro de suas mãos, mas o ódio segue se não percebe, mas o ódio seca Camila, 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 Camila A alegria, a desespero é só ele que vai embora, que vai embora, que vai embora Camila, 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 Camila Camila, Camila, Camila Camila, Camila, Camila Camila, Camila Camila, 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 Camila Camila, 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 Camila, Camila Obrigado.